Oi, pessoas! Então, hoje, então, hoje o que vai ter no meu canal? O que vai ter no meu canal? Hoje no meu canal vai ter você, porque aqui no meu canal você é especial, né? Coloque seu like, deixe seu emoji, vem logo comigo, vem, vamos logo lá pra matéria, porque essa matéria eu não ia trazer, mas aí depois eu fiquei assim, mas eu fiquei tão chocada que eu falei, não, eu vou levar assim, vamos comentar sobre isso, né? Vamos comentar sobre isso. Então, pessoas, vamos logo lá pra matéria, hein? Bancário aposentado enfrenta a reajuste de 300% em plano de saúde. Fiquei desesperado, diz o aposentado, tá? O aposentado, no valor da mensalidade, o valor da mensalidade disparou de 2.700 reais para 11.000 reais. O apobre do aposentado, pagando seu plano de saúde, entendeu? Meu Deus do céu, eu fiquei chocada quando eu vi essa notícia. Eu falei, meu Pai Eterno, que planeta é esse? Tudo bem, que a gente já tem falado aqui todo dia que o mundo jaz no maligno e tudo mais, mas eu fiquei chocada, entendeu? O aposentado pagava de 2.700, foi para o quê? Para 11.000 reais. Que plano de saúde da realeza é esse, meu povo? Entendeu? Pelo amor de Deus, tá? Henrique Manuel Morgado, bancário aposentado de 72 anos, enfrenta um câncer agressivo. Recentemente, ele viu a mensalidade do plano dele de saúde disparar de 2.700 reais para pouco mais, pouco mais, nem é menos, é pouco mais de 11.000 reais. Um aumento de 300%. Especialistas condenaram esse reajuste abusivo. Gente, pelo amor de Deus, né? Chorei várias vezes ao ver o dia do vencimento se aproximar. Lamentou Morgan ao jornal Extra, tá? Fiquei desesperado, já estava difícil com 2.700, né? Já era difícil pagar 2.700. Nesse novo valor, é impossível. Sempre paguei e nunca usei o plano. Quando mais preciso, acontece algo assim. Porque é sempre isso, né? Plano de saúde é tipo isso. Você vai pagando uma fortuninha ali por mês, mas você nunca vai, entendeu? Raramente. Graças a Deus que você nunca vai. Mas, sinceramente, né? Que é um grande desperdício de dinheiro? É. Entendeu? Por quê? Mas quando você precisar, você vai ter. É um dinheiro, é um mal necessário. Você vai pagando, mas quando chegar um dia que se você precisar, você já tem. Vai estar tudo cercado. Você vai estar todo coberto, né? Então, acontece isso, né? Aí acontece isso. Mas que é um grande desperdício de dinheiro? É, né? Porque imagina que você paga taxa de taxa e nunca usa. Porque a verdade é essa. Você nunca usa. Graças a Deus que não usa. Mas de vez em quando você faz um check-upzinho, aí tá tudo bem, entendeu? Aí o resto dos outros meses você deixa lá. E o dinheiro vai comendo. Comendo o dinheiro da sua aposentadoria, né? O pobre coitado do homem já tava com 2.700. Já era uma facada. Aí pulou de 2.700 para quanto? Para 11 mil reais. E nem é 11 mil reais. É um pouco mais de 11 mil reais. É o fim do mundo, né? No fim de julho, ele recebeu a fatura do plano de saúde com vencimento no 1º de julho. Seu contrato é coletivo com adesão administrativa pelo QV Benefícios. E opera pela Unimed Fersh, tá? Aposentado recebe ajuste abusivo. Morgan contatou a operadora e recebeu informações sobre o reajuste de 300%. O aposentado também procurou a Agência Nacional de Saúde suplementar, tá? A agência explicou que o reajuste pode ocorrer em virtude da variação anual de custos ou da mudança de faixa etária. Contudo, o ANS não respondeu, tá? A ANS não respondeu. Especificando sobre o caso do aposentado, tá? Essa é a primeira vez que Henrique enfrenta o aumento significativo no plano de saúde. No ano passado, a mensalidade subiu de 1.800 reais para 2.760, tá? O que já é um absurdo. Que valor é esse, gente? Que explosão de valor é esse? Pelo amor de Deus. De um ano para o outro. Um aumento de 52%, sendo sem obter explicações satisfatórias da operadora, ele decidiu questionar o valor na justiça, tá? Fez certo. Vai para a justiça, tá? Diagnóstico em 2022 com denocarsinoma, tá? Avançado no intestino. O aposentado viu a doença se espalhar pelo pulmão, pelo abdômen. Inicialmente, Henrique fez quimioterapia intravenosa, mas em virtude do agravamento do quadro, seu médico optou por um tratamento oral. A medicação é administrada em ciclos, em períodos e pausas. As primeiras doses sofreram um atraso de um mês. A segunda remessa deveria ter chegado a 20 dias. Além disso, a Unimed atrasou a entrega das bolsas de colostomia e negou o pedido de procedimento complexos, como a tomografia por emissão de positrons, 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 tá? Então, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, tá? O negócio é o seguinte, o pobre do aposentado, entendeu? Estava lá pagando 1.700, mil e poucos, entendeu? Mil e tantos, né? Nem é mil e poucos, é mil e tantos. Aí, de um mês do ano para o outro, já foi para 2.700, entendeu? Aí, depois de um outro dia, ainda foi, foi agora para 11 mil. Você se liga, né, gente? O que é isso? O que é onde nós estamos? Eu fico chocada com esse tipo de coisa que acontece. Aí, o homem procurou a justiça, porque ele falou, o que é isso, meu? O que é isso? Entendeu? É de ficar de boca caída, entendeu? É de ficar de boca caída. Por isso que eu digo para vocês, gente. Por isso que eu digo para vocês. Cuidem de vocês, cuidem das suas saúdes, vão no SUS, entendeu? Se você não tem condição de pagar um plano de saúde, vá no SUS, faça uma bateria de exames, veja se você está tudo bem, se está tudo organizado, vá fazer suas coisinhas, se alimente bem, faça um exercício físico, faça coisas, mantenha sua cabeça arejada, entendeu? Sua mente tranquila, ore a Deus, entendeu? Para você manter o seu espírito em paz, entendeu? Busque os artifícios, entendeu? Para que você permaneça bem, gente. Porque se você depender de plano de saúde, coisas que acontecem nesse planeta, o planeta jaz no maligno, gente. O planeta jaz no maligno, entendeu? Então, o que acontece? Você tem que tentar fazer de tudo para ficar de fora, para buscar ter uma vida, né? E até quando você estiver velho, uma velhice mais tranquila, você tem que fazer o seu melhor, comer saudavelmente, fazer as coisinhas direitinho, entendeu? Para você não precisar pagar um plano de saúde, que depois eles vão vir com uma faca nas suas costas, entendeu? Porque é uma facada, uma facada. Eu fiquei chocada, né? Aí agora estão resolvendo, né? O jornal extra, ele denunciou, né? Esse abuso que estava acontecendo com o pobre do aposentado. E é isso daí. Talvez você também esteja passando por isso. E você não pensou nisso, né? Você tem que ver se não está sendo um abuso também em cima de você, das suas contas. Você tem que estar de olho nisso, tá, gente? Porque o mundo é desse jeito, né? Eu fiquei chocada. Coloca aqui o que você acha, entendeu? Você também paga plano de saúde com valores abusivos, né? Coloca aqui, coloca aqui. Olha, a verdade é o seguinte. Se você pode ir no SUS, mas, né? Para quem paga, às vezes, plano de saúde, às vezes, gente, tem uns planos de saúde que é bem mais baratinho, entendeu? E tem coisas que, às vezes, vale a pena até mais você pagar particular, entendeu? Particular em alguns lugares que também fazem preços especiais, né? Você tem que ver se vale a pena você ficar pagando plano de saúde, se vale a pena você ficar com esse plano de saúde, esse particular que, às vezes, você vai lá fazer que tem um preço especial, entendeu? Então, tem tudo. Tem, como é? Tem vários, vários, né? Vários locais aí que já fazem isso, que é justamente por quê? Porque eles sabem que o plano de saúde, muitas vezes, é um preço exorbitante e come muito do seu salário, né? Então, às vezes, você tem que ir procurar ver o que é melhor para você, o que é que se encaixa melhor, entendeu? Talvez seja até melhor você pagar particular, de vez em quando, quando você precisa ir fazer um check-up, uma coisa assim, nesses que tem uns preços mais especiais, mais baratinhos, do que, entendeu? Ficar pagando, às vezes, um plano de saúde que é muito caro, entendeu? Você tem que botar na balança o que é que você faz e contribuir fazendo o quê? Fazendo exercício físico, se alimentando bem, fazendo o melhor, orando a Deus para que Deus sempre esteja na sua vida, né? E manter a mente tranquila, né? Porque a mente também é a mente que afeta e adoece o corpo, tá, gente? Então, você tem que se manter sua mente também tranquila, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui embaixo a sua opinião que eu vou adorar saber, tá? Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, inscreva no canal, aperta no sininho, deixa seu recadinho para mim. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Tchau, tchau!